A justiça egípcia condenou no sábado oito homens a três anos de prisão por atentar contra a moral pública depois de terem surgido num vídeo de um alegado casamento gay. Uma condenação vivamente criticada pelas associações de defesa dos direitos humanos quando os acusados falam de uma brincadeira durante uma festa de aniversário.